O açougueiro, ele quebra o mercado. O açougueiro, para mim, é a peça mais importante do mercado. Uma é que ele tem que saber cortar a carne. Outra, tem de ver se ele não tem uns amiguinhos ali, o cara vai lá, compra uma costelinha, ele vai dar uma picanha e bota o preço de uma costela. Isso acontece muito, e muito, e muito. Então, a pessoa tem que estar sempre ligada, tem que cuidar dessas partes, porque o lucro, ele é mínimo. E se você tem muito prejuízo, logicamente, você quebra. O custo fixo do mercado, hoje em dia, ele é muito alto.